Quanto você acha que vale um sapato como esse? Olha que lindo, solado em couro, todinho em couro, olha que linha bonita É um sapato que é básico, né Paulo? Todo mundo tem que ter 29 reais, barato Vem cá, tem esses modelos também, tem outras cores 29 reais aqui na detalhe calçados Esses mocacinhos também, são aqueles sapatinhos básicos que a gente tem que ter no guarda-roupa de qualquer jeito E quando tá num preço bom assim e tem qualidade, é pra vir correndo Babushi, bom, tá na moda, é bonita, fica linda, fica elegante, não esquenta muito o pé, né? Porque não é um sapato fechado, tem lindas, olha essa última ideia, é demais, 23 reais? 23 reais, qual que é uma? Super bonitas mesmo Esse chinelo aqui tem alguém que insistir em dizer, ai mas é tão esquisito, tá? Que a gente tá acostumado, gente, depois você põe no pé, você não quer saber de outro, é divino 15 reais, leve um, porque você não tira mais o pé E daqui para lá, 10 reais, qual que é, para eles, Paulo? 10 reais, qual que é uma? Bárbaro, olha, a maioria dos calçados que ele comprou, ó, é número 35, mas tem outra numeração Tem, também não tem Olha, 10 reais em Nobu, que muito bonitinha essa sandália, gente, todas as cores 10 reais Bárbaro, 10 reais, você que calça 35, venha direto E compras acima de 30 reais, ele vai fazer em dois pagamentos Então você não vai vir até aqui comprar um calçado só, que tá num preço super bom Bom, leva dois, ele faz em duas vezes, quer dizer, você tá lucrando com certeza O meu padre, Antônio José dos Santos, número... 1450, número 20 Ele vai ficar aberto esse fim de semana, domingo das 10 às 17 Isso Promoção até saúdo que vem Até saúdo que vem O que você queria dizer aí, que você... Não, Antiga Central Aqui, a rua Antiga Central, é uma rua que você conhece aqui no Bruca Olha, Betel e Calçado é uma loja que você compra uma vez, você fica freguesa Essa é joia Tchau